Agora, na Rádio Pagu, Poetando, quando a rádio toca a poesia. Olá a você que acompanha o Poetando aqui na Rádio Pagu. O paranaense Paulo Leminski nasceu em 1944 e foi poeta, romancista, tradutor e professor. É um dos autores mais populares da literatura brasileira. Sua obra é marcada pela concisão e irreverência, elementos herdados da poesia concretista. Morreu prematuramente aos 45 anos pelo agravamento de uma cirrose hepática que o acompanhava por vários anos. No poema que ouviremos a seguir, intitulado Contra Narciso, o autor quebra um dos paradigmas mais consolidados de nossa cultura, o de que o ser humano é uma unidade. Para Leminski, somos múltiplos. A voz é de Arnaldo Antunes Em mim, eu vejo o outro, e outro, e outro, enfim, dezenas, trens passando, vagões cheios de gente, centenas. O outro, que há em mim, é você, você, e você. Assim como eu estou em você, eu estou nele, em nós, e só quando estamos em nós, estamos em paz. Mesmo que estejamos a sós. Música 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 Música